O Brasil recebeu mais uma remessa de ventiladores pulmonares produzidos nos Estados Unidos. Os equipamentos são utilizados no tratamento de pacientes que têm Covid-19. Os 200 respiradores chegaram em um avião de carga ontem à noite ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A doação foi feita por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Os ventiladores pulmonares foram produzidos nos Estados Unidos. São compactos e de fácil manuseio. Esta é a segunda remessa de respiradores que o governo americano envia para o Brasil. O primeiro lote, também com 200 aparelhos, chegou no dia 25 de junho. Essa doação se soma aos mais de R$ 77 milhões que o governo dos Estados Unidos já doou ao Brasil para o combate ao coronavírus.